É preto e branco aqui, meu amigo. Quando eu reconheci, é preto e branco. É verdade. É que tá super escuro. O que é esse mapa aqui? O que é esse mapa aqui? Esse é o mapa que eu tenho mais que esse e eu acho que não dá de outro que fica muito pesado. Esse aqui é foda. Conte as paradas, porra! Ajuda! Ajuda! Polícia, porra! Ajuda! Boa, tio! Boa, tio! Ai, calma! Trinta, trinta! É que bo... Vai lá! Ajuda! Ai! Porra, devia com todo lugar, maluco! Eu acho! Ah, como que eu errei? Não é porque os bots são doidos. É! Tamo aqui em ar! Já será nossa! Pega por última! Tap zap! Do lado dele, só por última! Não inverte, galera! Vem, 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 vem! Vem, chego! Vou pegar tudo! Bandeira do comando! Tem dor lá dentro, César! Ô, galera! Vamos pegar essa bandeira! Vamos pegar essa bandeira! Ah, César lá no telhado! Cê é quase do comando! Cê é quase do comando! Vou pegar, vou pegar! Peguei! Merda, merda, merda! Ai! Matei até amigo agora! É, não! Tem pra polícia não! Cê é do comando! Tem pra polícia não! Tô comando! Tem pra polícia não! É! Mataram o César lá no... Tem pra polícia não! Tiraram a bandeira, meu! Caralho! Caralho! Tô com o caralho! Fih, achei um bug no mapa! Tô com o caralho! Cai no caralho! Cê caindo! Pá! O fogueteiro está pronto! Mané! Ai, o caralho está parcelado! Valeu, fogueteiro! Passar outro! Ó, é só! A bandeira do comando, porra! 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 Cara, tô na frente e não saindo da vida! Pode errar, porra! O que vai ser nosso já já! Polícia, porra! Fogueteiro, vamo lá! Não, cara, ele passou pra caralho! Não vai não, pegou! Ai! Meu irmão do céu! Valeu fogueteiro, vamo passar o rosto! Vamo fogueteiro, vamo passar o rosto! Vamo fogueteiro, vamo passar o rosto! Olha a B, caralho! Que bem que eu falo aqui, que o seu nome é um bc! Filha da polícia, porra! Porra! Tô brigando com o cu! Pegando cê desses filha da puta! Nossa! É o ARV que tá de doce! Esse revolver aqui é uma beleza! Caralho! Uma bandeira, porra! Acabou! Tem que pegar uma bandeira aí, galera! Acabou! Acabou! AAAAAA! Ah! AAAAAAA! AAAAAA! AAAAAAA! AAAAAAA! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Ainda bem, pedro! Boa! Mudeu o helicóptero, caralho! Larga o aço nessa merda! Eu badeiro! A bandeira do comando! Nossa, eu fiz uma vitória dessa! Vamos expirir os patinelas! Fê porra! Quero ver tomar de nós! Fê porra! Quero ver tomar de nós! Valeu coveteiro, vamo passar o roto! Caralho! Ficou a bandeira porra! Não, o rádio pegou maluco, ele morreu! Pegou tudo! É inverteu, olha! Toma um com a granada porra! Caralho, perdendo ar! Que inferno! Cuidado, canto! Ah, não pegou a granada! Ah, acertei, mano! Dois! B de baralho, porra! É porque o teu cara bacana, senão já tinha mandado você e essa duas! Caralho, vaza, vaza! Fala, vaza, vaza! Mas que merda! B de buceta! Fala, vaza, vaza! Deixa eu pegar a beirão! C, olha C, C, C! Não! Segura, segura! Reconchai! Porra! Ali, galera! Polícia em cima! Bem morreu, bem morreu! Chegaram lá lá em cima! Ae! Chega mais porra! Ae! Ae! Cê não é mais nossa, caralho! Vengança! Tô indo lá! Ae! 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 Porra, a gente tava... Em V, proteção, porra! Quase ganhamos! Vem, Chico! Vem, Chico! É, agora é a hora! E vamos V, caralho! Tomar no cinto! Ah, não! Deixa eu matar! Ai! Vale a B, caralho! B de barco! Quê? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vamos passar o rodo! Que bom, rodo! Que bom, time! Valeu, galera! Valeu! É isso! A volta, cara! Pera em segundo house! É o comando, caralho! Vamos se foder, bando de filha da puta! Acabou, não! Respira aí que tem mais! Volta aí, volta aí pra ajudar! Tá, não há hora! Respira aí que tem mais! O cara falou aqui! Objetivos, porra! Venha, porra! Não deixa alemão chegar! Passou direito! Caralho! Caralho! Uma bandeira, porra! Caralho! Caralho, velho! Caralho! Ai! Que safado! Caralho! A, porra! A! Quando eu consegui entrar, já acabou o jogo, tá? Mas eu tô tentando! Ajuda aqui em B, porra! Olha a B! Olha a B! Eu já era B! Eu já era B! Tomar no cu, polícia! A B é nossa! Caralho! Faltava um chifinho! Ai! Polícia, porra! Traz! Eu já era B! Eu já era B! Eu já era B! Tem mais um! Quero retomar agora! Pode vir! Vai! Ai! Uma bandeira, porra! Sem munição! Recarregou! Ah! Essa é a doze! Dos infernos! Merda! Tão pegando ar! Doze cu! Toma no cu! É um ar, caralho! Doze cu! Doze cu! Caralho! Caralho! Vou se foder, porra! Você é nosso! Vai! 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 Valeu, fogueteiro! Ai! Volta! Puta merda! Gente de baralho, porra! Boa, bigode! Boa, bigode! Não sai da minha, bigode! Porra, porra! Tão incêndo! Ah, tu caiu! Ai, ai! Ai, que boi! Cuidado! Não sai da minha, Bigode! Não sai da minha, Bigode! Mas aqui vai meio do pecado! Uma bandeira, porra! É! É por nada! Caralho, vamo passar o rodo! Caralho, vamo passar o rodo! Caralho, vamo passar o rodo! Caralho, vamo furando meu ovo! Mas que merda! B de boceta! Embaixo Ah não Ah não Merda policial pra caralho Olha a porra Vacilei Polícia porra Me redime agora Caralho Achei mais E pra você caralho Tomar no cu Porra Moreira foi pra bala Foi um escoberto Mas agora eu venho Cadê? Cadê? Azul na bala Ai Cesar tinha que nascer ai Vamos despedir os filha da puta Vê caralho Já é Eu sou eu pistoleiro agora Jesus Vê a banda do comando Pega qualquer coisa Pega Azul está da merda Tamo com a granada porra Vê o baralho porra Ah fogueteiro Boa chamada Pega a bandeira 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 Ah caralho Tamo pegando mais um Um Valeu que veteiro Vamos passar o rodo Tem que tirar a bandeira Caralho Não é 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 O time perdeu Boa É Seus merdas Passaram o rodo na gente Um abraço Foi uma ótima spread Muito bom Muito bom Agora Eu jogo mais uma Jogo mais uma Mais uma É uma da manhã Mais uma É uma da manhã Mais uma da manhã Mais uma da manhã Tá bom É um sargento É Quase 100 segundos sargento Falou Arden Boa semana hein Falou Falou Nossa Agora eu virei É o pistoleiro Para o gol Tchau Tchau Tchau